O WhatsApp é uma plataforma cada vez mais presente na vida dos brasileiros. Neste vídeo, vou mostrar como é fácil criar um bot de atendimento no WhatsApp e como isso pode se tornar um modelo de negócio lucrativo para você, de uma forma objetiva e clara. Através do WhatsApp, podemos enviar mensagens, áudios, imagens e muito mais. Além disso, também podemos criar ferramentas de atendimento automático para negócios e pessoas dentro do aplicativo. Atualmente, é possível integrar seu bot até mesmo com o chat GPT, permitindo que você crie um atendimento personalizado para cada cliente e responda a qualquer pergunta relacionada à sua empresa ou serviço. Um ótimo exemplo disso é o Zap GPT, uma ferramenta que permite usar um chat GPT dentro do WhatsApp através de um bot de atendimento. Esse bot pode se comportar como um funcionário, permitindo que você tire dúvidas, ofereça soluções e até mesmo venda ou ofereça produtos para leads e possíveis clientes do seu negócio. Como transformar isso em um negócio lucrativo e em um tempo relativamente rápido? Bom, vou te explicar o que eu já fiz e faria novamente se estivesse começando de novo. Por incrível que pareça, existem várias empresas que ainda não possuem um atendimento automatizado ou, se possuem, geralmente não estão atualizadas com funcionalidades úteis para os clientes. Sabendo disso, podemos prospectar vários clientes em nossa cidade e em outras cidades para oferecer nosso serviço de fornecimento de bots que utilizam inteligência artificial para reconhecer e atender os clientes, seguindo as regras de negócios do setor específico. Para encontrar esses clientes, podemos criar um bot que capture informações do Google Meu Negócio e as organize em uma base de dados, de forma que possamos utilizar estratégias de prospecção de clientes com inteligência artificial para convencer potenciais clientes a adquirir nosso bot inteligente do WhatsApp. Você pode transformar isso em uma plataforma, como no caso do Zap GPT, ou apenas entregar o bot já configurado para os clientes utilizarem. Além de tudo isso que falei, você também pode criar funcionalidades dentro do seu bot, específicas para a empresa a qual estiver prestando o serviço. Por exemplo, receber relatórios em PDF diretamente no chat do WhatsApp, fazer cadastro de clientes em um banco de dados e muito mais. Agora, vamos mostrar como você pode criar um robô de WhatsApp desse tipo e quais as ferramentas necessárias para isso. Bom, para criar nosso bot do WhatsApp, precisaremos usar o Node, uma ferramenta que possibilita executar código JavaScript em nosso computador. Para instalar o Node, basta acessar o site oficial da ferramenta, que é totalmente gratuita, e baixar a versão Current. Após isso, você precisará do Visual Studio Code, VS Code, que é um programa onde escrevemos o código de programação do nosso bot em JavaScript. A instalação do Node e do VS Code é simples e pode ser feita de forma fácil. Agora, com essas duas ferramentas instaladas em nosso computador, podemos iniciar o nosso projeto instalando uma biblioteca. Essa biblioteca é um pacote de códigos que já foi criado por alguém e possui funcionalidades específicas. No nosso caso, a biblioteca que iremos instalar permite criar várias interações com o WhatsApp, como envio de mensagens, imagens, áudios e até botões dentro do chat. Existem várias bibliotecas em JavaScript disponíveis para interagir com o WhatsApp. Nesta aula, iremos utilizar a biblioteca WPP Connect, disponível no GitHub, que oferece uma ampla variedade de opções ao construirmos nosso bot. Após instalar a biblioteca, configuramos um código para reconhecer um padrão de mensagem e responder com algo específico. É importante lembrar que, neste momento, estamos apenas testando o funcionamento do bot. Posteriormente, podemos adicionar a biblioteca da OpenAI, por exemplo, e fazer uma integração do nosso bot com a API do chat GPT. Continuando, configuramos nosso código para responder Olá, por gentileza me diga seu nome e em que posso ajudá-lo, ao receber a palavra Oi como mensagem de qualquer usuário. E como podem perceber, nosso bot está funcionando corretamente. A partir de agora, podemos configurar opções e ajustes que atendam às necessidades do atendimento em nosso negócio e implementar recursos úteis para melhorar a comunicação entre a empresa e os clientes. Como puderam ver, é extremamente simples criar uma ferramenta desse tipo, seguindo o passo a passo correto. Mesmo que você não saiba programar, apenas copiando e colando arquivos, já será capaz de montar seu bot, seja para uso pessoal ou para empresas que desejam se automatizar. Empresas que já oferecem esse tipo de solução para seus clientes estão lucrando milhares de reais todos os meses, fornecendo essa solução como um serviço SaaS, com um modelo de assinatura mensal para um serviço entregue digitalmente. E falando em automação, você já conhece a nossa comunidade Zona Automaker? O Zona Automaker é uma comunidade que criei para ensiná-los como sair do zero e se tornar um especialista em criação de automações web para empresas e pessoas. Você aprenderá tudo sobre essa área que tem crescido exponencialmente, especialmente após os avanços da inteligência artificial. Clique no primeiro link da descrição e conheça mais sobre nossa comunidade. Agradeço sua atenção. Se gostou do vídeo, deixe seu like, fortaleça nos comentários e até o próximo vídeo.